Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Simplesmente Plantas. Nós estamos chegando agora aqui no sítio para mais um dia aqui de trabalho e hoje está muito, muito frio, eu cheguei aqui lotada de roupa, mas eu acho que aqui o dia promete, porque já apareceu um solzinho ali tímido, eu acho que vai melhorar, então se melhorar eu mostro para vocês. Então aqui é Leti Menezes falando, eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam se cuidando direitinho, fiquem conosco para mais um dia de serviço. O nosso objetivo aqui hoje no sítio é finalizarmos a nossa cabana, que ainda faltam alguns detalhes, então fiquem conosco para ver tudo o que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Um grande abraço. Aqui está a nossa cabaninha, ela está quase terminada e hoje vamos tentar fazer a cobertura aqui da nossa varanda, da telha aqui, colocar a telha aqui, para a gente poder ter um espaço melhor para se abrigar. E também vamos fazer o assoalho, ó, aqui dentro está assim, só na terra batida e nós vamos fazer um assoalho para a cabaninha ficar com o piso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí o Flávio bem no meio dos dedos mas assim que é bom né assim que é bom que fica mais divertido o Hélio também quis comer arroz já está comendo pão ali ó passando para os peitos igual fala Azuleite nós estamos finalizando a nossa cabana com a graça de Deus e a pedido de alguns inscritos nós queremos deixar neste vídeo um orçamento básico quanto nós gastamos para que você possa se orientar de repente você está começando a preparar o seu sítio também e está querendo fazer uma cabaninha e quer ter uma base mais ou menos eu acredito também que valores ele varia muito de local para local então você pode de repente gastar um pouco mais um pouco menos dependendo do tamanho dependendo do local então é isso a nossa cabana nós fizemos na seguinte medida 3 metros e 30 por 2 metros e 20 isso quer dizer que ela tem 5 metros e meio quadrados é pequena? sim é pequena mas nós quisemos fazer pequena mesmo até para não gastar muito planejamos gastar pouco para economizar para a construção é um local é um local apenas assim para a gente se abrigar de uma chuva de repente de um sol muito forte e guardar o nosso material para não deixar o nosso material de trabalho jogado por lá no sol na chuva compramos 12 madeirites ou compensado de 5 milímetros 3 madeirites de 9 milímetros 4 telhas de 2,44 por 1,10 4 telhas de 1,53 por 1,10 56 metros 56 metros de ripas 4 pacotes de pregos diversos 30 parafusos para telhas dobradiças ferrolhos parafusos e algumas coisas assim que nós precisamos fomos ali e compramos rapidinho então a nossa estimativa básica de gasto na nossa cabana foi de aproximadamente 2.200 reais toda a madeira que nós utilizamos dentro da cabana que nós usamos para fazer os caibros tudo foram madeiras que nós utilizamos de lá mesmo do local então nós já economizamos essa parte e é isso que nós fizemos Música 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 Nós aqui estamos na fase de finalização da cabana e hoje nós Música 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 um grande abraço para vocês pessoal ali o pessoal ali já todo preparado para ir embora um grande abraço para vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau pessoal tchau 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 Obrigado.